Olá maldinha, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje vai ser um vídeo breve, principalmente porque eu queria dar-vos um update de um dos livros que eu deixei para ler em novembro e eu consegui terminar na semana passada. Já sabem, se ouvirem algum barulho, é o Yuji que está a fazer birra, porque está na hora do passeio da tarde em breve e ele começa a fazer barulho antes, portanto, ignorem-o, que ele sabe, é só mesmo birrinha. Portanto, o vídeo de hoje é sobre a Witch's Guide, fake dating a demon, da Sarah Halloway. Não sei se vocês viram o vídeo do wrap-up do final do mês de outubro, mas, como eu disse no final do wrap-up de outubro, eu não tinha terminado de ler ainda este livro, ficou para novembro e li agora na última semana. Não sei porquê, tal como eu tinha dito no vídeo anterior, está a ser mais difícil ler os livros em formato físico do que em formato digital. Estou a despachar mais de pressa os livros, os e-books do Inoue Reader, para algum motivo. Não consigo ver porquê, não sei se é praticabilidade da coisa, mas pronto. Então, consegui terminar este e fiquei bastante feliz. Eu sei que a autora vai lançar mais neste universo. São romances, portanto, para quem gosta de romance, este é um ótimo livro e, para além disso, é um romance com um bocadinho de fantasia. Ou seja, não tem fantástico, tipo Sarah J. Maas ou Tolkien, nem nada disso, mas tem aquela fantasia ligada mais com bruxas e ligações à terra, portanto, um bocadinho mais de misticismo do que propriamente um romance simples. Nesse sentido, achei que a autora criou duas personagens muito boas, portanto, o livro é um dual point of view, ou seja, tem dois pontos de vista. É sempre escrito na terceira pessoa, o que é bastante acessível quando estamos a ver dois pontos de vista. E vemos sempre o ponto de vista da personagem principal feminina, a Mariel, e o ponto de vista da personagem principal masculina, o Oswald. Bom, basicamente, a Mariel é uma bruxa, vem de uma linhagem de bruxas extremamente poderosas, mas, por algum motivo, ela não consegue fazer magia como deve de ser. Ou seja, as regras normalmente associadas ao fazer magia, ela não consegue cumprir. E isso traduz-se em situações complicadas. Por exemplo, o livro começa literalmente com ela a invocar uma galinha, porque se enganou, e sem querer, em vez de fazer a galinha voltar para o sítio onde a invocou, acabou por fazer a galinha explodir. O que é um bocadinho dramático logo para o primeiro capítulo, mas deu para perceber mais ou menos a dimensão dos problemas da Mariel e também, por outro lado, a compaixão dela. Porque ela ficou a sentir-se super mal, como é óbvio, e ficou super mal disposta e pronto, normal. Uma reação perfeitamente normal que nós estamos à espera quando isto acontece. E então, por ser um bocadinho mais atrapalhona na sua magia, a Mariel acaba por invocar um demónio para fazer uma troca. Basicamente é essa a lógica. Ou seja, o demónio que é chamado, que é o Oswath, troca a alma, fica com a alma da Mariel, incluindo a sua magia, em troca de uma coisa que ela queira. O problema é que a Mariel não quer nada, porque ela enganou-se e não queria invocar o demónio. Ou seja, ela fica com o demónio, porque o demónio não se pode ir embora enquanto não tiver a alma dela. E ela não quer trocar a alma, porque apesar de ter estes problemas todos e ter dificuldade a fazer magia, Mariel sente-se relativamente bem no seu corpo e onde está e não tem vontade de mudar as coisas. Está bem como está e gosta da alma minha dela. Pronto, é esta a lógica. E então, temos aqui um problema, porque ele não pode ir embora enquanto ela não trocar a alma. Ela não quer trocar a alma, portanto fica o livro inteiro assim. Depois também sabemos que apesar de a Mariel ter estes problemas com a magia, ela tem a magia, o grande forte dela, a grande capacidade dela é a terra. Portanto, ela tem uma capacidade mágica qualquer de ajudar as plantas e a terra mesmo, a planta da terra. É tipo a flora das Wings, estão a perceber? O que é excelente, porque apesar de ela não conseguir fazer bem umas coisas, ela sente-se mal, então vai até com as plantas e as plantas respondem às emoções dela. Não é bem que falam com ela, mas a própria escritora descreve as plantas como se fossem seres tivessem capacidade de pensar e de sentir, de seres sencientes. Porque podemos descrever muita coisa, mas é só isto. Então, quando o Oz começa a avaliar a Mariel para perceber como é que pode fazer esta troca, como é que ele pode convencê-la a vender-lhe a alma, ele repara que ela efetivamente tem um grande poder, ela é super poderosa, ela efetivamente é a bruxa prometida lá por uma profecia qualquer que a mãe sonhou, e ele quer a alma dela, porque aparentemente no plano dos demónios, onde eles estão a habitar, naquele sítiozinho, eles não têm a vida deles, a base da vida deles é através das almas destas trocas, destas negociadas que eles fazem. E então, ele tipo, ok, esta alma é super poderosa, eu preciso de a levar para lá, porque assim fica tudo bem, porque ela também estava com problemas com o patrão, não é? Claramente isto e isto, isto também há problemas lá no mundo dos demónios. Pois há o almoque. E, no meio disto tudo, temos relações familiares super complicadas, porque a mãe da Mariel é uma bruxa super poderosa, e sonhou, quando estava ainda grávida da Mariel, que a Mariel seria a grande bruxa prometida, uma profecia. Portanto, desde sempre, desde que a Mariel nasceu, as expectativas dela ser algo poderoso, de ser alguém poderoso, sempre estiveram super elevadas. O que não é propriamente uma coisa boa, porque viver ali, tipo, naquelas expectativas super altas, não funciona. E nós vemos isso no livro. Portanto, a autora conseguiu criar um personagem que sofre uma pressão horrível por parte dos pais, que os pais não a aceitam como ela é, sofre uma pressão por parte da família, porque a família tem um legado enorme que ela tem que obedecer, no sentido em que existem estas regras e é assim que temos que fazer, acaba a conversa. E ela, depois, por outro lado, temos uma personagem que tem compaixão, que tem capacidade para, apesar de viver no meio desta confusão, tentar abstrair-se e tentar fazer o melhor possível no mundo em que está. Portanto, esta complexidade, esta dualidade que a autora criou está muito bem feita. E o mesmo acontece com a personagem principal masculina, com o Oz. Ele é um demónio, é suposto ser mau, é suposto ser horrível, mas por um motivo que eu não vos vou contar, vocês têm que ler o livro, senão isto é vídeo, spoiler, por um motivo ele não é assim. E então temos esta dualidade constante a acontecer, entre supostamente o bom e o mau, não é? O Oz e a Meryl. Sim, pode me ter. O Oz e a Meryl, que a autora faz isto acontecer de uma forma muito natural e muito positiva, no sentido em que nós não sentimos pressão, apesar disto de ser super rápido, que é outro dos problemas com os romances, as coisas acontecem em quatro dias, eu não percebo muito bem como é que isto acontece, em termos timelines, mas pronto. mas em quatro dias as coisas acontecem, isto é basicamente no mês, mês e meio, pronto, está tudo arrumado. Mas é um livro super correio, se vocês estão à procura de um livro, tipo, agora para novembro, ou para o ano, para o Halloween, também é bom, mas agora para novembro, estes dias assim mais friorentos, em que começa a anoitecer assim mais cedo, e a pessoa está bem a linda no sofá, com uma mantinha e com um bom livro, este livro é muito bom, porque tem assim personagens complexas, relações super complicadas, fala de temas relativamente difíceis, faz este, não há um grande plot twist, no sentido em que não estamos à espera do que vai acontecer, porque uma vez mais, como em romance, é suposto as personagens ficarem juntas, é suposto estas coisas acontecerem, portanto não há assim um plot twist, que a pessoa vai dizer, oh meu Deus, mas, os acontecimentos, como vão acontecendo, a progressão dos acontecimentos, é muito orgânica, e não me parece forçado, e para além disso, depois conseguimos ter, tipo, redemption arts, ao longo de todo o livro, parte da mãe, parte do pai, parte do tio, é porreiro, e eu estou a mostrar a parte de trás do livro, mas está a mostrar a capa, que é muito mais bonita, é porreiro, eu gostei bastante, eu dei 5 estrelas, uma vez mais, apesar de não ser, tipo, um livro que me deixe, tipo, oh meu Deus, o melhor livro do mundo, é um livro que me fez rir, que gostei bastante, que senti uma conexão muito grande, com a personagem principal, e por isso, aconselho vivamente, portanto, isto é a minha review, que eu devia ter feito, em outubro, mas não fiz, porque não olhei o livro, e agora que já li, já vos posso dizer, que é um ótimo livro, e vocês devem ler, se estão à procura de uma coisa assim, aconchegando, fofinha, queridinha, este livro é ótimo, portanto, aconselho-vos a lerem. E é isto, maltenho, espero que tenham gostado do vídeo, se gostarem, um likezinho é bom, sigam-me no Instagram, e vemos no próximo vídeo, até lá, boas leituras! E aí